Bom dia, meninas e meninas. Nas aulas anteriores, nós apresentamos a vocês a segunda geração modernista. E eu disse a vocês que, pela consciência que o poeta tem, que o prosador tem, de que estamos vivendo num período bastante complicado em termos sociais, lembram-se, não é? Segunda Guerra Mundial, grandes ditaduras, a própria consciência dos problemas sociais do país, o escritor coloca a sua literatura a serviço daquilo que está acontecendo no mundo. Então, na cabeça dele, a questão do conteúdo é muito mais importante do que a forma. Enquanto a primeira geração buscou uma linguagem nova, a segunda geração busca uma renovação de conteúdo. Nós já vimos como isso acontece na poesia de Carlos Drummond de Andrade, aquela poesia do Eu Verso o Mundo. E aí eu falei pra vocês que existe um grupo que é chamado de Grupo dos Poetas Católicos. Também disse a vocês que essa poesia católica não é uma poesia católica tradicional. Não existe nenhuma intenção dos escritores como Vinícius de Moraes, Cecília Meirelles ou Murilo Mendes em fazer uma conversão em massa, não é? E principalmente encarar o catolicismo de uma forma tradicional e religiosa. Nenhum deles pede pra vocês rezarem o terço todo dia e nem mandam vocês irem à missa todo domingo. Na verdade, a proposta de cristianismo, a proposta de religiosidade, é aquela mais difícil de fazer. É o cristianismo de empatia, é aquele que se coloca o próximo antes de você mesmo. Lembrem-se de que a religião defendida aqui é a religião que é religio, do latim, é religar. Ligar de novo o homem a Deus através do outro. E nós vamos ver como é que cada poeta faz isso. A ideia hoje é trabalhar aquele que nós chamamos de o poetinha, Vinícius de Moraes. Que de todos os poetas dessa geração, foi aquele que mais chegou perto do coração das pessoas. Ele acaba chegando muito perto das pessoas por conta da música. No caso do jovem, no caso, enfim, das pessoas de modo geral, Vinícius faz parte do imaginário desde a infância. Há uma série de coisas que nós conhecemos da infância, que nós juramos que é repertório folclórico e, na verdade, é Vinícius de Moraes. E é interessante isso, não é? É interessante você ver um grande poeta se tornar popular. Num país, por exemplo, em que popular é normalmente visto como algo de qualidade inferior. E Vinícius vai mostrar que não. Que algo que é popular pode ser, sim, de grande qualidade. Então, pra apresentar Vinícius a vocês, vamos começar com o Vinícius pra criança. Que é aquele Vinícius que vocês conhecem, tá? O que é todo mundo, tá? O que é todo mundo, tá? Porque na casa não tinha chão E tudo que eu me amo Eu não podia fazer bebê E tudo que eu me amo Eu não podia fazer bebê E tudo que eu me amo Pois é O Vinícius que faz, por exemplo, a criança Ele tem uma técnica semelhante a que a Cecília Meirelles vai ter, por exemplo E posteriormente José Paulo Paes vai ter também É aquele Vinícius que mostra para a criança que brincar com a palavra é divertido A melhor maneira de apresentar a literatura para a criança é por meio da brincadeira A criança, ela aprende a lidar com o mundo de uma forma lúdica Justamente por meio da brincadeira Então o que a poesia da Arca de Noé Que é o livro de poesias do Vinícius para a criança É uma poesia que brinca com as palavras Vocês se lembram daquela, do pato, não é? Olha lá, lá vem o pato Pata aqui, pata acolá Lá vem o pato para saber o que é que há Pois é Então esse tipo de poesia Que muitas vezes faz parte do nosso imaginário E muitas vezes a gente jura, não é? Que é folclore, não é? Não é folclore Isso é Vinícius de Moraes Que vai fazer parte aí da nossa vida Desde que nós somos crianças, não é? Até quando nós somos adultos Mas o Vinícius que vai fazer parte aí da nossa vida enquanto adultos É este São demais os perigos desta vida para quem tem paixão Principalmente quando uma lua chega de repente E se deixa no céu como esquecida E se ao luar que atua desvairado Vem se unir a uma música qualquer Aí então é preciso ter cuidado Porque deve andar perto uma mulher Segundo Vinícius de Moraes Há três coisas fundamentais na vida de um homem, não é? A primeira delas é mulher A segunda delas é mulher E a terceira, é claro, é mulher, não é? Sem mulher o indivíduo não vive, não é? É esse o passaporte dele para atingir a totalidade E esse Vinícius da poesia lírico amorosa É o Vinícius que mais se tornou popular Que se tornou mais conhecido principalmente da nossa juventude, não é? Como é que evolui essa poesia do Vinícius? O Vinícius começa com uma poesia Mais religiosa tradicional Tanto que a gente fala desse simbolismo místico, não é? A partir do livro Cinco Elegias O Vinícius começa a abrir mais essa temática E isso vai passar por esse lirismo amoroso Vai falar do cotidiano como experiência de vida, não é? E esse Vinícius vai trabalhar com os sonetos E principalmente esses sonetos Que vêm de uma experiência camoniana É muito difícil você ler aquele soneto da separação De repente, do riso, fez-se o pranto Silencioso e branco como a bruma E das bocas unidas, fez-se a espuma E das mãos espalmadas, fez-se o espanto E não ouvir por trás O amor é fogo que arde sem se ver É ferida que dói e não se sente Então existe esse Vinícius, não é? Que pela primeira vez na literatura Por meio de um soneto Vejam bem, não é? Uma forma clássica Que vai se unir já às formas modernas Conquistadas pela primeira geração Vai unir a experiência do amor espiritual Com o amor carnal Até o final do século XIX Você tem o amor abordado na literatura De duas maneiras Ou o amor é a pura espiritualidade Como nós vemos no romantismo Então, aquele amor super idealizado E o indivíduo lá se arrastando Para chegar perto da mulher E não consegue nunca chegar perto dela, não é? Ou então o amor é pura sacanagem Como acontece no cortiço Muito bem Vinícius de Moraes vai mostrar Que é possível sim Amar alguém plenamente Desejar essa pessoa Para que ela seja sua companheira Porque ela completa você Espiritualmente, etc Mas ao mesmo tempo Desejar-se essa pessoa Mesmo que não seja para sempre A ideia do amor Que deva ser intenso Que deva ser completo E como diz Vinícius de Moraes Dure enquanto durar Lembra-se disso? De repente Lembra-se disso? De tudo Ao meu amor Serei atento antes E com tal zelo Sempre e tanto Que mesmo em face De meu maior encanto Dele se encante mais Meu pensamento Quer vivê-lo em cada bom momento Em seu louvor E de espalhar meu canto E rir meu riso E derramar meu pranto Ao seu pesar Ao seu contentamento E quando mais tarde Me procure Quem sabe a morte A ausência de quem vive Quem sabe a solidão Fim de quem ama Eu posso me dizer Do amor que tive Que não seja imortal Posto que a chama Mas que seja infinito Enquanto dure Pois é Então esse amor Muito mais próximo Da concepção de amor Do homem do século XX Que ele seja intenso Que ele seja completo E não separado Em amor espiritual E o amor carnal Cheio da ideia de pecado Enfim Aquela coisa toda Que a gente já viu Tantas vezes em literatura Só que eu comecei falando Na aula Que o Vinícius de Moraes Faz parte Dessa poesia Que a gente chama De poesia católica E eu disse a vocês Que essa poesia católica Apesar do Vinícius Ter uma fase De uma poesia Mais tradicionalmente católica Nessa geração Isso tem a ver Com uma ação social Nós vamos encontrar Poemas, por exemplo Como operado em construção Veja Não é um operário Da construção É um operário Em construção É aquele operário Que como ele mesmo diz Deixa de ser construído Para ser um operário Em construção E esse operário Vai se tornar em construção Justamente pela consciência social Que ele vai adquirir Do seu estar no mundo Não só do seu trabalho Não é? Mas da sua consciência Enquanto cidadão Então esse cristianismo Essa religiosidade Essa espiritualidade Vista na prática Não é? Vista na leitura do mundo Como um lugar Em que a gente deve buscar Viver melhor Certo? Analisando Essas questões sociais O jeito que elas são Nem sempre Essas questões sociais Tem a ver com as classes Não é? Às vezes elas são históricas E aí Eu separei Para mostrar para vocês O poema de Vinícius de Moraes A Rosa de Hiroshima Só que Eu vou mostrar Esse poema Na música A música Ela não vai Contaminar o poema Muito pelo contrário Ela vai Acrescentar ao poema E a interpretação Só vai deixar isso ainda melhor Nós vamos ouvir isso Já já Mas eu quero que vocês Prestem atenção Principalmente Na desconstrução Da metáfora Isso é um negócio Bem interessante Rosa No sentido tradicional Normalmente é metáfora Para coisa boa Na poesia romântica Tradicional Rosa É metáfora De mulher É metáfora De amor É metáfora De delicadeza Não é? E a rosa do povo Indrumon A rosa É a flor Que nasce na rua Como nós tínhamos visto Não é? É a ideia da esperança Pois é A rosa Que vai aparecer Em Vinícius de Moraes É uma Anti-rosa Né? É uma rosa Desconstruída É uma rosa Que é metáfora De morte É a rosa Que nós vamos ver Justamente Pela inconsciência Dos homens Então vamos ouvir Isso Não é? E vamos Ver isso Na voz De Vinícius Lógico Na voz do cantor Não é? Depois Vamos ver isso Pesinas Crianças Pensei nas meninas cegas e exórdas Pensei nas mulheres, rodas alteradas Pensei nas feridas, corpos rosas calidas Mas só não se esqueçam da rosa, da rosa Da rosa de Hiroshima, a rosa hereditária A rosa radioativa, estúpida, infalidade A rosa com cirrose, antirrosa atômica Sem cor, sem perfume, sem rosa Sem cor, sem perfume, sem rosa Pois é, deixa a atenção de vocês para uma outra curiosidade Veja que em um determinado momento do poema Ele diz assim, pense nas mulheres E aí na interpretação fica rotas alteradas A gente poderia ler esse rotas alteradas de outra maneira Nós poderíamos ler isso como rotas alteradas A palavra rota não tem acento Então, rotas alteradas, rotas alteradas Existe polissemia aí Se eu pensar em rotas alteradas Nós pensamos em caminhos alterados E caminhos alterados justamente pelo desastre atômico Mas nós podemos pensar também em rotas no sentido de rasgadas São mulheres feridas São rasgadas pelo desastre nuclear Veja que uma outra transformação da metáfora É quando ele fala das rosas comparadas a feridas As feridas são rosas cálidas Ou seja, são rosas quentes Então o poeta, desmistificando completamente a metáfora Ele diz a você, olha Diante de um desastre como esse A única rosa que você vai ver é essa É essa que vai brotar da sua pele Como rosas quentes É essa rosa que desabrocha Em forma de uma bomba Que explode E tudo isso por uma insanidade Insanidade do ser humano Então, essa poesia social É uma poesia de reflexão É isso que eu quero que vocês observem É uma poesia de reflexão Seja sobre a condição humana Seja sobre aquilo que o ser humano é capaz de fazer Bom, não dá pra falar de Vinícius Sem a gente terminar Falando um pouquinho da Bolsa Nova Vinícius de Moraes Vai participar do movimento da Bolsa Nova E dentro desse movimento Vai fazer grandes parcerias A mais conhecida, obviamente É com Tom Jobim Mas nós temos parcerias com Tom Jobim Com Toquinho, com Baden Powell E uma série de poemas do Vinícius A partir disso Vão se transformar em música Usando aí todos os acordes novos Trazidos pela Bolsa Nova E eu queria terminar mostrando Para vocês o exemplar disso Eu quis Eu quis procurar Um vídeo de um De um show Para mostrar para vocês Mas não encontrei Então eu só encontrei Encontrei uma gravação de estúdio Justamente por isso É que vocês vão encontrar os comentários Da intérprete no final Mas enfim A interpretação já vale Porque eu fiz questão De colocar Essa interpretação Na voz da Maria Bethânia Porque eu acho que ela fica Muito mais expressiva Então vejam esse texto De Vinícius de Moraes Na voz de Maria Bethânia Vamos lá Eu sei, você sabe Já que a vida Quisa ser Que nada nesse mundo Levará você De mim Eu sei, você sabe A distância não existe E todo grande amor Só é bem grande se for triste Por isso meu amor Não tenha medo de sofrer Pois todos os caminhos Me encaminham pra você Assim como o oceano Só é belo com o ar Assim como a canção Só tem razão se se cantar Assim como a nuvem Só acontece se chover Assim como o poeta Só é grande se sofrer Assim como o viver Sem ter amor Não é viver Não há você Sem mim E eu não existo Sem você O final que eu acho que dá É isso Então a ideia Era apresentar Vinícius de Moraes São vocês Então apresentar esse Que apesar de ser chamado De poetinha Esse diminutivo Não tem nada De pejorativo Esse diminutivo É só um jeito Carinhoso De falar desse poeta Desse grande poeta Que conseguiu Chegar perto das pessoas E como eu mostrei pra vocês Consegue E conseguiu E consegue até hoje Chegar perto das pessoas Aí de qualquer idade Tá certo? Então é isso Eu espero que vocês tenham curtido Um pouquinho Conhecer Vinícius de Moraes Um beijo pra todos vocês Um beijo pra todos vocês Um beijo pra todos vocês Um beijo pra todos vocês